O governo de Minas Gerais formou 382 investigadores na quarta-feira, 13 de novembro. Os novos policiais, que passaram por um período de mais de 640 horas no curso de formação técnico-policial na Academia de Polícia Civil Acadepol, vão ajudar a combater os crimes e trazer mais segurança para todo o Estado. Seguindo os estudos técnicos da Polícia Civil, que aponta as regiões de maior necessidade, Manhoaçu foi contemplada com esse reforço. Os investigadores foram apresentados na manhã desta quarta-feira, 20 de novembro, na delegacia em Manhoaçu, através do delegado regional, doutor Carlos Roberto Souza, que explica a importância de ter esses novos investigadores para a regional. A chegada desses investigadores em Manhoaçu e região, ela representa, primeiro, uma melhoria de quadro. Toda a chegada de policiais novos vai estimular uma melhoria de conceitos, uma melhoria de formação, e é isso, nós temos sempre que buscar uma melhoria de alguma forma. Eles chegam mais novos, chegam com nova formação, chegam com nova mentalidade, irão agregar junto com os policiais antigos, buscarão experiências. Nós temos uma região que, por ser fronteiriça, nós temos Manhoaçu com fronteira. Nossa área regional, ela faz fronteira com o Estado do Rio, faz fronteira com o Estado do Espírito Santo. Nós precisamos de policiais que entendam a dinâmica do crime local e eles vêm para cá com nova formação, com conhecimento de novas técnicas de investigação, que vai ajudar a população e vai ajudar também aos nossos trabalhos. De acordo com o doutor Carlos Roberto, será feita uma distribuição com os novos investigadores. Esses policiais, eles ficarão distribuídos entre Manhoaçu, Mutum, Laginha, Matipó e Abricão. Não é um efetivo adequado, mas é um efetivo que soma muito, é um efetivo que vai trazer ótimos resultados nos próximos meses, no próximo ano de 2020. Em entrevista, o inspetor da Polícia Civil, Reinaldo Melo, salientou sobre a chegada dos investigadores e a sensação de segurança para o município. A cidade de Manhoaçu tem um ganho substancial com a chegada desses investigadores, principalmente com a chegada de um número maior do que os que foram removidos. E pelo que eu vi, uma breve entrevista com eles ali, são de graus de formação diversificados, o que também agrega muitos valores aqui para a Polícia Civil, para a Delegacia Regional em Manhoaçu. E eles chegam num momento importante, onde a gente está para inaugurar ali a estrutura física da inspetoria. A população de Manhoaçu, a sociedade, vai ter um ganho substancial com a chegada desses novos investigadores, que vão agregar e muito no combate à criminalidade, ao tráfico de drogas, ao homicídio, que tem elevado um pouco o número recentemente, para que a Polícia Civil possa trazer mais tranquilidade para a população manhoaçuense.